Não dá nem vontade de querer que acabe a música, porque a voz é muito bela, o instrumento muito bem executado. Obrigado Yara, obrigado André por nos ajudar a rezar e obrigado por cultivar no nosso coração essa esperança pela canção de que somos um milagre. E recordando nesta canção me faz lembrar justamente o mistério que nós celebramos hoje, nesse dia 21 no advento, que é o mistério do impossível de Deus. Às vezes isso pode soar como até algo da cultura protestante e que nós católicos deixamos passar muito batido, mas é que é verdade, o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que parece não ter saída, aquilo que parece impossível, Deus é capaz de transformar. Então quero, além de dar boas-vindas a você Yara e André, agradecê-los por nos ajudar a renovar no nosso coração esta esperança. Sejam bem-vindos, viu? Obrigada Padre Filipe, e nada é coincidência, tudo é providência. Com certeza alguém que está lá em casa, escutando isso, achando que nada mais é possível, e para Deus nada é impossível. É verdade Yara. E cada um, eu ou você, nós somos o milagre de Deus. E esta certeza, Maria nos traz com excelência. Por isso começamos o texto rezando esta canção, rezando esta canção, meditando, contemplando, pedindo a Deus que, como Ele fez com Maria, Ele faça com os cusinos. Somos o seu milagre, somos servos do Senhor. Olha, não desanime diante da dificuldade. Não desanime diante das respostas que o médico te deu, que aquela pessoa do seu trabalho falou para você. Deus não conhece limites. Esta é a verdade de fé que nós mais professamos no tempo do advento. O mistério do Deus que age no impossível. Lembram do que Ele disse para Maria ontem? Não tenhas medo, Maria. Não tenhas medo, você que está em casa, porque para Deus nada é impossível. Aquilo que aí talvez está obscurecendo o seu coração, te dando medo, coloque agora no colo de Nossa Senhora, ouse acreditar como Nossa Senhora, porque o nosso Deus de fato é este Deus do impossível. Eu até ouso, daqui a pouco, pode manter esse tom aí, André, que eu lembrei de uma música que nós vamos pegando o terço, cantá-la. Mas, para que você preste atenção, hoje nós contemplamos, nas vésperas do Natal, o encontro de Maria com Isabel. Um encontro impossível, de uma, me desculpe, mas é, de uma velha engravidar, de uma jovem engravidar, sem relação sexual. Dois impossíveis, um outro impossível, Isabel olhar para Maria e ver aquilo que não está no rosto de Maria, que Maria é mãe de Deus. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Outro impossível, aquilo que não tinha mais saída para o ser humano, a vida eterna, a salvação, Deus mudou a nossa sorte. Ele é especialista em fazer impossível. Então, não preocupe. A saúde, o diagnóstico médico, o desemprego, a causa na justiça, isso, para Deus, é nada. porque o mais difícil, Ele já fez. Ele nos uniu para Ele. Ele nos uniu a Ele para sempre. Por isso, O impossível, Ele pode realizar. Sim, o impossível. O impossível, Ele pode realizar. Sim, o impossível. O impossível, o impossível a nós, Ele pode realizar. Creia nisso. O impossível, Ele pode realizar. Sim, o impossível. O impossível, o impossível, o impossível, o impossível a nós, Ele pode realizar. Por isso, toma o seu terço na mão e vamos traçar o sinal mais impossível que se tornou possível, o sinal do amor que se manifesta na cruz. Quero acolher você, motivado por todo este início do terço na ação do Espírito Santo, às vésperas do Natal, para renovarmos nesta certeza que brota, e não do conhecimento. Tem muita gente que conhece Jesus, mas não acredita que Ele pode realizar o impossível. Tem muita gente que debruçou anos e anos em cima de um livro, em cima da Bíblia, conhece a história da salvação de trás para frente, mas não crê lá no coração que o impossível para Ele é possível. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que está unido agora a nós no terço, eu louvo a Deus e bendigo a Deus como Jesus bem disse. Te louvo, ó Pai, porque escondeste isso dos sábios e dos grandes, mas revelastes aos pequenos. porque nós cremos não por aquilo que estudamos, não por aquilo que conhecemos, mas por aquilo que experimentamos e isso é dom da fé. Então, junto com aquela que acreditou, porque foi assim que Isabel saudou a Virgem Maria no dia de hoje, bem-aventurada, feliz, é aquela que acreditou. que você possa transformar tudo o que você sabe de Jesus em fé. E se está difícil, transforma em oração, porque a oração alimenta a fé. E com Maria, aquela que acreditou, nós estamos agora reunidos. Graças à família dos devotos, graças à TV Horizonte, graças à Rádio América, graças às E2 Comunicação, mas estamos reunidos mais do que isso, graças àquele que ela gerou, para crer no impossível e para confiar o nosso impossível na mão daquele que tudo pode realizar. O impossível a nós, Ele pode realizar. Por isso, nós estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós nos oferecemos este terço que vamos rezar, contemplando os mistérios da nossa redenção. Concedem-nos por Maria, Vossa Mãe Santíssima, as graças necessárias para bem rezá-lo e as indulgências anexas a esta santa devoção. De modo particular, oferecemos este terço na intenção do Santo Padre, o Papa Francisco, do nosso Bispo Valmor, pela santificação do clero e aumento das vocações. Rezamos, Senhor, pela saúde dos enfermos, por aqueles que estão desenganados pelos médicos e por aqueles que perderam a esperança. Oferecemos, Senhor, pelas mãos de Maria Santíssima este terço e as nossas orações em expiação dos nossos pecados e pela salvação daqueles que mais necessitam. Nós rezamos também pelos membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, pela Iara, pelo André e suas intenções, pelos nossos funcionários e colaboradores e por nossa intenção pessoal. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Acalma minha tempestade Acalma o meu coração Devolve a paz que vem de Ti, Senhor Aumenta minha fé em Ti Não me deixa fraquejar Jamais Ao som da Tua voz Tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar Hoje, terça-feira, é dia de meditarmos Onde a ação do impossível de Deus se tornou mais visível no mistério da paixão do Senhor Por isso, contemplando a entrega salvífica do nosso Redentor com a Mãe Igreja meditemos e rezemos os mistérios dolorosos No primeiro mistério Contemplamos a dor Agonia de Jesus Nosso Senhor Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. No segundo mistério, na flagelação, torturarão seu humilde coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia, Nossa Senhora da Piedade. Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. No quarto mistério, o caminho da cruz, percorri a passo a passo o meu Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vossa São José Rogai por nós Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre Tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo E para mais os obrigar-vos, os saudamos como a Salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança, nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Estes vossos olhos misericordiosos a nós rouvei E depois deste desterro Mostrai-nos, Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Deus eterno e todo poderoso Fonte e origem de toda bênção Criastes a água e dispusestes que ela fosse para os seres vivos Uma fonte de vida Santificai esta água Criatura vossa E a água que os vossos filhos neste momento vos apresentam Para que ela seja um sinal visível da vossa misericórdia Dai, pois, pela fé dos vossos filhos A força de santificar esta água E tudo aquilo que por ela for tocado ou aspergido Seja acompanhado de vossa bênção Que esta água nos livre da tentação do demônio Traga saúde aos enfermos Fortaleça os cansados Renove a fé daqueles que estão vacilantes E recordando o nosso batismo Nos devolva a alegria de pertencer a vós Por Cristo nosso Senhor Amém Mãe de bondade Nossa Senhora Da piedade O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da Toda Santa Mãe de Deus E do Glorioso São José Desça sobre você e sobre sua família Sobre as pessoas que você ama Sobre todas as suas intenções A bênção de Deus Todo-Poderoso O Pai, Filho e Espírito Santo Amém Obrigado Iara Por nos ajudar a rezar Obrigado André pela presença Obrigado você que esteve unido a nós Pela TV Horizonte Pela Rádio América Pelo nosso canal Mãe Piedade Olha Não deixe de se inscrever no nosso canal Mãe Piedade Mas Acompanhe lá o material que é produzido A novena de Natal Os salmos As humilhas diárias Deixa lá seu comentário Sua curtida Para que o Youtube Possa novamente Apresentar este canal A tantas outras pessoas Não deixe também de participar Da missa de Natal É um momento importante para nós Você pode participar do dia 24 à noite Ou do dia 25 Que aí você cumpre o preceito Nós aqui no Santuário Vamos ter missa no dia 24 às 19h30 No dia 25 às 9h Às 11h Às 15h E aí você também é nosso convidado Mais uma vez Gratidão à família dos devotos De Nossa Senhora da Piedade Que nos ajuda a chegar ao seu coração Que até que nos encontremos amanhã Que você possa permanecer na certeza Do impossível de Deus E na proteção da Senhora da Piedade Um grande abraço Até amanhã se Deus quiser